Olá, galera! Professor Leandro Mussi na área, naquele nosso encontro semanal para falar sobre comunicação. E hoje eu quero responder uma pergunta que eu tenho recebido com muita frequência nos últimos dias. Professor, por que eu devo fazer um curso de oratória? Eu não vou me apresentar, eu não preciso de nada desse tipo, não vou vender. Para que fazer um curso de oratória? Gente, mais uma vez eu vou falar uma coisa que eu já falei até em outros vídeos e em outros conteúdos. Você não precisa ser um profissional da comunicação para se beneficiar da oratória. Uma oratória bem feita, ela te ajuda no convívio familiar, com os amigos, para chegar naquela pessoa que você gosta. Para você se sair bem nos estudos, você conseguir levantar a mão, perguntar, você conseguir se comunicar com o mundo. Vai melhorar a sua vida no trabalho, mesmo que não seja um trabalho em que você precise se expressar diretamente, como um vendedor ou alguma coisa assim. Então, gente, o trabalho da comunicação é fundamental para a nossa vida. E você fazer um curso de oratória vai ajudar você a destravar o potencial que você já tem, só que às vezes está ali engavetado. Então, gente, independente do que você faça, se você se sente amarrado, tímido, com medo de se expressar, se você fica com medo às vezes de debater com alguém, até um assunto que você conheça, de expor sua opinião, de perguntar na sala de aula, de chegar naquela pessoa que você gosta, de fazer amigos, a oratória vai sim mudar a sua vida. Se você se encaixou nesse perfil que eu falei, entra em contato comigo, manda uma mensagem, tem meu telefone no vídeo, ou então clica aí no botãozinho que tem o logo abaixo e me chama no comunicador. Eu vou explicar para você com mais detalhes a respeito. Vamos ver o seu perfil e eu vou falar para você sem custo nenhum o que você deve e o que você não deve fazer. E vou apresentar para você incontáveis modalidades de cursos de oratória que você pode fazer, inclusive comigo, eu tenho cursos presenciais, tenho cursos online, tenho cursos gravados online para você mudar completamente a sua vida. Mas não deixe de fazer, procura, se informa, conheça um pouco mais, porque às vezes a gente deixa de explorar o nosso potencial justamente por achar que se eu não trabalho com comunicação, se eu não vendo, se eu não dou aula, eu não preciso disso. Isso é um dos grandes erros da nossa vida. E é justamente um dos maiores erros que vai fazer com que a gente fique preso. Esse erro a gente não pode cometer. Então, galera, busca mais informação, procura saber um pouquinho mais. Se você gostou, tem um monte de vídeo aqui no meu canal. É só visitar ali, você vai conhecer um monte de vídeos, um monte de assuntos que eu já abordei e que com certeza vão te ajudar bastante. Mas entre em contato, com certeza, eu vou passar alguma coisa bem legal que você vai ver que vai te ajudar e que vai mudar a sua vida. Beleza, galera? Próximo vídeo a gente se encontra, estou esperando o seu contato, então. Tchau.